E aí, pessoal do YouTube, sou o David Technew, o estagiário empreendedor, e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma simulação de investimentos, tá? Se você tivesse colocado 10 mil reais ou 100 mil reais em Apple, quanto você teria, beleza? E a gente vai mostrar o BDR de Apple, AAPL34. E se você tiver dúvidas, o que é BDR, como funciona, deixa nos comentários, que em próximos vídeos eu explico pra vocês, tá? E lembrando que a gente faz simulação de outras empresas, por exemplo, Ambev, BB Seguridade, Itaú, vários bancos, várias coisas bacanas. Então, visita o canal, tem mais de 25 simulações aqui, tá? Então, meu povo, vamos aqui digitar AAPL34, que é o BDR de Apple, e a gente vai escolher um dia desse aqui pra fazer a simulação. Escolhi esse aqui, 17 de abril de 2015, tá? E alguns BDRs não pagam dividendos, vamos ver se esse aqui paga, tá? Vamos aqui no Meus Dividendos, nova ordem, a gente pesquisa aqui o código, né? 262 ações, dá mais ou menos 10 mil reais. Vamos fechar aqui e vamos ver quanto essa empresa pagou de valorização, e vamos ver se ela distribui ou não dividendos, o BDR de Apple. Galera, deixa eu só te dar um aviso bem rápido aqui, tá? Eu sei que você tá vendo esse vídeo de simulação, tá querendo aprender sobre investimentos, tá querendo crescer, aumentar o seu patrimônio, e nada melhor do que aprender com pessoas que fizeram isso. Pensando nisso aí, nessa questão, eu vou deixar uns links na descrição, que com certeza podem te ajudar. Então, galera, o BDR de Apple não distribui dividendos, né, proventos para os seus acionistas. Você teve aí, investindo esses 10 mil reais, uma rentabilidade de 259% do seu patrimônio, tá? Um custo de aquisição de 10 mil reais, tá? E o lucro total dessa operação é 26 mil reais, tá? Um lucro bem bacaninha, tá? Para você desfrutar desse lucro, você teria que vender algumas ações, já que você não tem uma geração de renda passiva, tá? Você tem uma acumulação de patrimônio, só o valor da ação vai subindo e você não tem esses dividendos, tá? Então, você tem que analisar muito bem se isso conta para a sua carteira de investimentos, qual o seu objetivo. Vamos agora fazer a simulação para 100 mil reais. Em 100 mil reais, você teria um resultado 10 vezes maior, tá? Em questão de lucros, você teria 260 mil reais. Esse seria o cenário se você aplicasse o seu dinheiro no BDR de Apple. Então, inscreva-se no canal, visita lá, tem muito conteúdo bacana. Deixa o like no vídeo, comenta qual empresa você quer ver nos próximos vídeos.